O Plenário aprova isenção de CMS para a compra de absorventes. E Rede Pública de Saúde pode ser obrigada a criar prontuário eletrônico dos pacientes. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Os parlamentares aprovaram nesta quarta-feira o projeto que concede isenção de CMS para absorventes íntimos. A proposta assinada pela bancada do PSOL estende o benefício a tampões higiênicos, coletores e discos menstruais, além de calcinhas e panos absorventes. A isenção é baseada no convênio com o FAES e vale para todas as operações internas, desde que sejam destinadas a órgãos do poder público. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. A aprovação da lei, ela beneficia a aquisição de absorventes, tendo a isenção do CMS, um imposto que é do Estado, de controle do Estado. Tendo a isenção nesses itens, comprá-lo mais barato, ou seja, justamente para efetivar políticas públicas de distribuição não somente em escolas, como já foi um projeto aprovado aqui de minha autoria na casa, que hoje é lei, mas também pensar nos equipamentos de assistência social e de saúde como um polo de distribuição. Um programa de incentivo à prática desportiva no sistema sócio-educativo do Estado pode ser criado. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e André Siciliano tem o objetivo de promover a reintegração social dos adolescentes por meio da prática de esportes. A matéria aprovada em primeira discussão ainda retorna para o plenário. As unidades do Degase mais se parecem com o sistema prisional convencional. As condições de internação dos adolescentes são as piores possíveis. Nesse sentido, nós estamos tentando contribuir com este e com outros projetos para assegurar que as unidades do Degase, por lei, tenham que garantir determinadas práticas que contribuem para a ressocialização dos internos. E nesse caso, a prática de esportiva me parece inequivocamente contribuir nesse sentido, porque favorece o trabalho em equipe, favorece o respeito e obediência a regras e disciplinamentos, favorece a saúde, sobretudo, do corpo e a saúde mental. O Estado pode ter um programa de prevenção à doença hemorrágica hereditária. A proposta do deputado Atila Nunes, crima a política de prevenção à doença de Ivon Villebran, uma doença hemorrágica caracterizada pela baixa coagulação do sangue. O objetivo é garantir atendimento periódico no SUS com a realização de exames clínicos e laboratoriais. O texto recebeu sete emendas e retorna para análise das comissões. Servidores dos poderes legislativo e judiciário que tiverem filhos adotados podem ter direito a auxílio. O projeto apresentado pelo deputado Anderson Moraes amplia o programa Um Lar Para Mim, que incentiva a adoção de crianças e adolescentes entre servidores do Executivo. O benefício pode chegar até cinco salários mínimos, dependendo da idade e do estado de saúde do adotado, e deve ser pago até que ele complete 21 anos. A ampliação do programa deverá ser custeada pelos próprios poderes. O texto recebeu quatro emendas e retorna para as comissões. A gente tem observado que diversos servidores não sabem da existência dessa lei. E mais que isso, com a aprovação total da lei da forma como nós escrevemos, nós vamos também ampliar esse benefício para os funcionários do judiciário e do legislativo que hoje não estão contemplados por essa lei, tirando assim cada vez mais as crianças que estão dentro de abrigo, dentro de locais, aguardando ali, por fim, em poderem ter uma família. Nós queremos incentivar cada vez mais esse movimento para que a gente diminua e muito o número dessas crianças abandonadas. O Rio de Janeiro pode ter um sistema estadual para emergências de acidentes e desastres ambientais. O projeto apresentado pelo deputado Marcelo Dino prevê que empresas licenciadas em cooperação com órgãos ambientais sejam obrigadas a informarem ao sistema estadual sobre qualquer emergência ou iminência de desastre ecológico para que, de forma rápida e eficiente, os órgãos competentes possam ser acionados para prevenirem ao máximo os possíveis impactos. O texto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. O Rio de Janeiro pode ter um programa para a busca de idosos desaparecidos. A proposta dos deputados Luiz Paulo e Lucinha prevê que, em caso de 24 horas de desaparecimento, a família deverá notificar preferencialmente a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade para dar início à busca imediata. O desaparecimento terá que ser comunicado aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transportes interestaduais. Um banco de dados específico para idosos desaparecidos também deve ser criado. A matéria recebeu oito emendas e retornou às comissões. A delegacia do idoso que está preparada para receber esse tipo de situação, ela tem que alertar todas as outras delegacias que esse idoso, que tem mais de 60, 70, 80 anos, que tem algum tipo de demência, às vezes sofre de Alzheimer, ele está perambulando e ele pode receber qualquer tipo de agressão, como também ele pode a qualquer momento também passar mal. A proposta é que o governo do Estado dê essas ferramentas necessárias através de publicar a fotografia desses idosos dentro das delegacias, para que a população possa entender melhor realmente o que está acontecendo. A implantação de prontuário eletrônico de pacientes pode ser obrigatória na rede pública de saúde do Estado. O projeto de autoria do ex-deputado Carlo Caiado e dos deputados Dr. Deodalto e Valseasa foi analisado nesta quarta-feira pela CCJ. A proposta de relatoria do presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco, recebeu parecer pela constitucionalidade. Outro texto que também recebeu parecer favorável foi o do deputado Wellington José, que cria o programa de capoterapia. A técnica utiliza a capoeira como terapia e tem demonstrado excelentes resultados em pessoas com deficiência. Foi muito pertinente o debate. A capoterapia é usada, de fato, não só como um jogo, como um esporte ou como uma luta, mas ele pode ser usado como uma terapia, mas em especial para as pessoas com deficiência. Muitas são as crianças e os jovens que podem usar a capoeira como uma forma de inclusão, de terapia e de uma necessidade de dar uma forma mais lúdica e saúde para as pessoas com deficiência. Está de parabéns, deputado Wellington José. Eu acho que a capoterapia, ou seja, a terapia através da capoeira, vai ajudar muito para o Fluminense. Já a proposta do deputado Rodrigo Amorim obriga sites e aplicativos de venda de ingressos para eventos na internet a fornecerem informações sobre a quantidade de ingressos ofertados em cada lote e período de disponibilidade. A matéria recebeu parecer favorável com emenda, incluindo no texto a aplicação de multas para quem descumprir a lei. A CCJ também deu parecer contrário à emenda que altera o projeto do deputado Luiz Paulo, que define como venda casada a comercialização de bens de consumo duráveis, com garantia estendida. A proposta será votada em plenário. O que acontece muitas vezes é que o cidadão vai comprar um produto, se adiciona um sobrepreço e se vende junto um outro produto. Por exemplo, você vai comprar uma televisão que tem uma garantia, imaginemos, de seis meses. Aí eles querem te vender uma assistência técnica e uma garantia de dois anos. Aí você paga o preço da televisão, mais esse seguro por fora. Está uma venda casada. Você vai comprar um bonequinho para o seu filho. E aí, acrescentando mais um valor, vem uma caixinha de bombom. Isso é venda casada. Isso é lubridiar o consumidor. E o COE Defesa não permite isso. Veja agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã, a Comissão dos Servidores Públicos faz audiência para debater o projeto, que altera a lei que trata da gratificação de desempenho e do adicional de qualificação dos servidores que atuam na gestão orçamentária e financeira dos recursos do Tesouro Estadual e do patrimônio da Secretaria Estadual de Saúde. E às 11 horas, a Comissão Especial de Liquidação de Empresas Públicas vai ouvir representantes da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística e da Rio Trilhos. Vamos ouvir o presidente da Rio Trilhos, o senhor Gilberto Gueiros, que vai nos explicar por que que ainda não passou para o seu nome os 700 imóveis que acumulam uma dívida de cerca de 400 milhões em IPTU. E vamos ouvir também o presidente da Logística Central, sucessora da Fumitrens, que vai explicar para a gente o porquê de muitos funcionários ainda constarem na folha de pagamento há mais de 20 anos. O Jornal do Alerjo fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerjo, canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí Obrigado.